Nessa estrada do Poço Réon, galera. Vamos lá! Nossa, de sete anos. Quem tem que estaria verdinho naquele tempo, né? Estava bem verde, hein? O verão já está batendo, a paisagem já muda. Os peixes não fui lá no cinto, mas não foi uma passadinha lá. Eu já estou para cá, não mexeu, não. Casinha de aí, eu... Agora é o Poço Redondo. Agora... É o Nicolau. Curta, compartilha, deixa o joinha. Eu não vou ler aqui no... Nas estradas do Poço Redondo. Vixe, tudo bem, Mac daquela... De bicicleta. Olha, Mac... Um batimento de frente com o Orlando. A mata de zé que não está fechado. Matando. Chegando aqui no centro de papai. Aí, galera. A gente vai conhecer o Zé Piana. De futebol, tá? A gente vai ficar abandonado. Se a gente quiser mais jogos. Rapidão, acabou cheio. Obrigado por ver se eu for pra cá em casa. Seu pai vai estar aqui no centro. Mas tá aqui já é o centro de pai, né? O mar tá fechado, viu? O mar tomou de conta. Tá precisando ajeitar tudo aí. Seio. Peguei, seio de papai. Seio que tá aqui tem... História pra contar, viu? Olha. Papai e mato. Onde eu nasci e me criei aqui, ó. Casinha que eu mando tá. Só as ruínas. É isso aí. Só resta as saudades, né? Da infância. Da pessoa. É isso aí. Curta, compartilha. Deixa o joinha. Vamos olhar aqui pra mim, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.